E as estrelas lá no céu, eu vou buscar Beijos com sabor de mel, eu vou te dar Pela vida inteira, essa música vai estar no repertório de muita gente Pelo menos no Boca Louca é assim até hoje Todos os shows têm que tocar essa música E é um pedido de um aluno do Cavaco Mestre, o Léo Falcão Que eu venho atender Aliás, você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de cavaquinho, gostam de banjo Diz seu like e faça um comentário aí, me dê uma sugestão Quem sabe no próximo vídeo eu possa atender um pedido seu Vamos à música? Vamos lá então? A música está no tom de Dó maior, mas começa no homônimo, né? Dó menor Tem um detalhezinho, né? Quero ter você Custa o que custar Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha companheira Vou te prometer Posso até jurar A felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor de verdade E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peça ao Pai em oração Abençoar E depois toca Tudo de novo Vamos lá então pra música A música está no tom de Dó maior Mas começa em Dó menor Que é o homônimo de Dó maior, né? Tem a harmonia de Dó menor E logo depois volta pro tom de Dó maior Lembrando que essa harmonia Eu É a harmonia que eu faço no Show do Boca Louca, tá? Então vamos lá A introdução começa em Lá bemol com a sétima maior Na original tem um violão Mas você já pode começar com o cavaquinho aí Bom, Lá bemol com a sétima maior Fá menor com a sétima E um Dó com a sétima e quarta Logo em seguida Dó com a sétima Repete Aí começa o violão Na original Você pode começar com o cavaquinho Dó seis nove Esse Dó é procedente da montagem dois, né? Que tá aqui a terça Dó seis nove A sexta tá na terceira A nona tá na segunda corda E a quinta justa tá na primeira corda Quero ter você Fá sete treze Fá com a sétima E com a décima terceira E Quero ter você Custe o que custar Dois compassos pra cada Pela vida inteira Esse acorde é um Fá sustenido Com a sétima e nona E décima primeira aumentada Tá aqui, ó Fundamental Aqui tá a décima primeira aumentada Aqui tá a sétima E aqui a nona Do Fá sustenido Sonho com você Pro Fá com a sétima maior É só fazer isso aqui, ó Deixa o dedo dois e o dedo três E anda com o dedo um e o dedo quatro Cê Mi menor Tona do meu lá Um compassos pra cada Bom, esse Ré menor Você pode aproveitar Pra fazer a forma do Ré bemol Com a sétima maior Só andar Coloca o dedo um na quinta casa Minha companheira Você pode fazer o Dó com a sétima maior Como o Dó com a sexta e nona Vou te prometer De novo Repete toda a harmonia Posso até jurar Na felicidade Você vai viver Você vai gostar Gozar Meu amor de verdade Bom, esse acorde aqui Meu amor É um Fá com baixo em Sol Fá aqui, montagem dois E o Sol aqui É um poliacorde E pro Dó é só tirar Tira os dois Dedo dois e dedo três, né Esses dois dedos E já tá aqui o Dó, montagem três E as estrelas lá do céu Ó Bom Sol menor com a sétima E as estrelas lá do céu Isso aqui é um Dó com a sétima E décima terceira Do céu Ó o Fá De novo aqui Fá com a sétima maior Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar Bem repetido, né E pra nossa união Eternizar Peça ao Pai em oração Abençoar E as estrelas lá do céu Bom, eu faço assim Com esse acorde de sétima E décima terceira Mas você, se quiser Pode usar no lugar Um Dó com a sétima e nona Só que eu acho que a notinha As estrelas lá no céu Fica bonito, né Eu gosto muito desse acorde Aí repete o refrão todo de novo Nessa passagem Na harmonia original Se eu não me engano É Dó Sol com baixo em Si Lá menor Lá menor com baixo em Sol E o Fá sustinido meio diminuto Aqui a gente pode fazer assim Dó Solta as cordas O Sol com Como se fosse o Sol com baixo em Si Lá menor O Lá menor com baixo em Sol É um Dó E aqui o Fá sustinido meio diminuto Você pode fazer ele assim Ou assim Se fizer assim Já tá mais fácil de fazer o Sol com a sétima E depois o Sol menor Bom Aqui ó Como se fosse um Lá menor Três dedos Pula uma casa E dedo 4 aqui Na quarta corda Quarta casa E assim Tem aqui o Fá sustinido E você tem aqui o dedo 2 e 3 Terceira corda Segunda corda Pula uma casa E dedo 4 na primeira corda Abençoar E tem um Solinho do meio Que é assim Uma oitavanda aqui ó Mi Mi Então vem do Mi pro Fá Fá sustinido Sol E vem aqui pro Dó Tá bom E toca a música toda de novo É isso aí gente Bom Tá bem fácil né Tá muito legal de tocar essa música Do jeito que eu falei aqui Explicando Tudo certinho Os acordes E é só cair dentro agora E tocar pela vida inteira Falou? Deixe seu like Compartilhe E ative o sininho Pra toda vez que eu postar um vídeo Você receber Um abraço e até lá E ative o sininho